Tá em Itajubá, deixa duas mulheres feridas e de acordo com a guarda municipal a briga começou após um acidente de trânsito no qual nenhuma dessas pessoas que brigaram estavam envolvidas. Que coisa, mas que barbaridade é essa aí? Ô Gilmar Garcia, cadê o Cláudio Flores? Tá aí? Senta a mão meu filho. No vídeo dá para ver duas mulheres em frente a uma casa. De repente um homem pega um cabo de vassoura e começa as agressões. A batida é tão forte que o pau se quebra. Uma outra mulher que estava dentro da residência sai e tenta impedir o agressor. A briga continua até que o portão é fechado. Um adolescente chega e chuta em direção ao homem. De acordo com Tatiana, a briga começou após um acidente de trânsito que ocorreu entre uma moto e um carro, em frente a um salão de cabeleireiro, onde ela trabalha. Pegou e falou assim, que ia chamar a polícia. Aí eu falei assim, tá bom, tem que chamar a polícia, tem que socorrer para ver quem está machucado e tudo. Aí meu filho falou assim, ah, mas a senhorinha que passou direto, ela que está errada. Meu filho falou isso, aí ele falou, cala a boca marginal, já deu um soco na boca do meu filho, um no olho e nisso eu fui separar os dois. Aí ele avançou em mim, começou a me agredir de porrada, começou a agredir minha filha que saiu de dentro do salão. Ainda de acordo com Tatiana, o curioso é que nenhum dos envolvidos na confusão teriam qualquer participação com o acidente. Sem estar envolvido, ele saiu de dentro do supermercado, parou o carro dele ali, ele tem um carro preto e branco, aí saiu, parou o carro e foi lá de curioso, porque ele não conhecia ninguém, entendeu? Até quando chegou na delegacia, que a gente foi para a delegacia depois do corpo dele, porque a gente passou no médico, ele queria, ele com o advogado dele, queria forçar a senhorinha do acidente a falar a favor dele, que ela tinha visto a briga. E ela falou, eu não vi nada, os policiais viram, que ela falou que não vi nada, então ele não tem nem testemunha, mas ele está ameaçando a gente e a gente quer justiça, porque eu sou mulher, minha filha é mulher, meu filho tem 17 anos, ele agrediu meu filho, meu filho tomou um murro na boca e no olho sem estar esperando nada. A Guarda Civil Municipal foi atender a ocorrência de acidente de trânsito entre a moto e o carro, só que o motociclista teria fugido do local, porque segundo testemunhas, não teria carteira de habilitação. Os guardas conduziram os envolvidos da confusão até a delegacia da cidade. Diante de toda essa situação, a guarda de imediato, assim que foi acionado, tomamos as devidas providências, onde todas as partes foram para a delegacia, onde a guarda apresentou-se ali para a autoridade policial, no delegado de plantão, onde as providências estão sendo tomadas. Tatiana espera que o suspeito possa ser preso, já que teria sido liberado logo após o registro do boletim de ocorrência. Então, espero que a justiça seja feita, porque no momento, né, o povo fala tanto de feminicídio, fala tanto de marida penha, mas a justiça não foi feita, porque eu achei que ele ia sair preso, porque ele me machucou, ele tirou sangue de mim, tirou sangue da minha filha, tirou sangue da boca do menor, né. Quero que a justiça seja feita, sim, porque eu acharia que ele deveria ser preso, né, para ele pagar o que ele fez, bater em duas mulheres com um pedaço de pau e no menor de 17 anos. Muito bem, então, é a justiça desse país.